Continuação do depoimento do doutor Paulo Igídio Martins para a Fundap. Hoje, dia 29 de junho de 2011, quarto depoimento, sendo realizado na Fundap de Rua Alves Guimarães, tendo como entrevistadores Omair Guilherme Tizofilho e Aguinaldo Ribeiro da Cunha Filho. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Aguinaldo. Boa tarde, Amair. Dando consequência ao nosso depoimento, nós estamos conversando a respeito do seu trabalho na Baiton. Isso. O senhor tinha sido designado como assistente do Baiton Júnior. Isso. Se o senhor pudesse iniciar o depoimento de hoje com as atividades desenvolvidas nesse período... Pois não. Por favor. Eu tenho a impressão que eu tinha abordado com vocês, que quando eu desci de ser desenhista técnico do Departamento de Engenharia de Baiton Companhia no Rio de Janeiro, que ficava ali na esplanada do castelo, o doutor Alberto Baiton Júnior me chamou para ser assistente dele. Ele até fez uma referência que eu tenho a impressão que eu já comentei. Ele me disse, você vai ser meu arquivo ambulante. Tudo que eu preciso saber você tem que ter na sua cabeça. Porque quando eu esqueci, eu vou perguntar para você. Eu comecei a me empanhar nos negócios gerais da firma, que a minha visão era muito estreita para o Departamento de Engenharia e Departamento de Ar-Condicionado. Mas a firma era muito grande. A firma tinha filiais em todas as capitais do Brasil, na época, e tinha uma filial em Nova Iorque. Ela foi fundada em 1903 por Alberto Jackson Baiton, que era chamado de Baiton Sênior. E o Alberto Jackson Baiton Júnior era o diretor, na época que eu assumi, que chamava gerente geral, que tomava conta de todas as atividades. E foi uma firma que o americano chama de One Man Business, que era o negócio de um homem só, porque ele era o dono de tudo, não tinha sócios. A firma tinha uma característica jurídica interessante, porque era uma firma de responsabilidade solidária. Então, os sócios cotistas respondiam com todos os bens para qualquer passivo da firma. Não era uma firma limitada. O limitada significa que os sócios só respondiam pelo limite de seu capital na empresa. A solidária é todo o patrimônio do sócio. Até a camisa do sócio responde pelo passivo da empresa. Então, era uma coisa muito séria. E, justamente nessa época, eu vinha constatar que a firma era muito grande, mas não tinha uma estrutura administrativa adequada ao tamanho dela. Porque tudo convergia para um homem só, esse homem não tinha uma estrutura para poder ver os vários departamentos. Mas, aliás, tinha minas, impostos de causa, através de uma subida de área, tinha a Companhia Geral de Minas, tinha minas de bauxita, que é o minério que faz o alumínio, e tinha de zircônio, zirconita, como tinha também de uma série de materiais secundários que serviam para uso em cerâmica. Eram argilas especiais. Agilas com características diferentes. E o grande fornecimento dela era de bauxita, que também se usava. Além de que a matéria prima fundamental do alumínio, ela, através do sulfato de alumínio, que vinha da bauxita, servia para tratamento de água. Porque era ela que fazia a decretação das impurezas da água. Então, nós vendíamos muito para as estações de tratamento de água que existiam no Brasil, em vários estados do Brasil, como também vendíamos para a Argentina. Para chamarmos de obra sanitária da Lación, que era a parte de tratamento de água da província de Buenos Aires. E ela tinha, além disso, na parte industrial, a fabricação de transmissores de rádio, transformadores, móveis de aço. Era de uma diversidade incrível. Discos fonográficos até de uma outra subsidiária, que era chamada Gravações Elétricas Brasileiras. O label, o nome do disco era Continental, foi a mais famosa empresa de disco com a música brasileira. Era o maior repertório de músicas brasileiras. E essa era uma empresa, inclusive, bastante lucrativa. Então, essa falta, essa diversidade que eu estou descrevendo aqui, mais na parte de engenharia, que tinha vários aspectos da engenharia, era uma diversificação muito grande de uma empresa muito grande. Isso tudo concentrado num homem só, era uma estrutura administrativa altamente eficiente. Porque, além do mais, tinha o controle dos filiais e da filial do Nova York. E aquilo me chocou, porque eu já tinha uma noção, pela cadeira de organização racional do trabalho, que era dada pelo Catanhete, César Catanhete, na escola, era um grande engenheiro, era um grande conhecedor da organização racional do trabalho. Eu já tinha uma noção teórica que aquilo não estava adequado. Mas, ao mesmo tempo, não me cabia, naquela fase, eu estava questionando ou dando palpite, porque eu ainda era muito garoto demais. Mas, já tinha uma percepção que aquele esquema não era um esquema apropriado para o tamanho da organização. Aí, eu passei a me influenciar cada vez mais nas negociações de doutor Barton Júnior, porque eu me reunia, quando ele se reunia com o chefe desses vários departamentos, eu estava presente, então eu passei, de uma certa forma, a conhecer melhor, mais detalhe, o que se passava em cada uma dessas atividades. Então, aquela expressão que ele usou, meu arquivo ambulante, passou a funcionar, e eu realmente comecei a me tornar um arquivo ambulante. Porque eu cometia minhas anotações, tinha meus cadernos, minhas fichas, eu ia sistematicamente anotando tudo, eu passei a começar a ter uma noção bastante grande da complexidade da firma. Bom, o que é exodestino, que eu acabasse ficando noivo de uma das filhas dele, que era a Lila. O nome verdadeiro de minha esposa é Brasília. Começamos a namorar, e começou a evoluir o namoro, e chegou uma hora que ele percebeu que o namoro ia acabar dando noivado. E quando chegou na véspera desse noivado, ele me chamou e disse, olha Paulo, deixa eu explicar uma coisa a você. Se você está pretendendo casar com a minha filha, e dar um golpe do baú, eu devo lhe dizer que você está dando o golpe errado, porque eu estou falido. Eu estou com uma dificuldade financeira muito grande, então, se isso ocorrer, eu quero separar a engenharia do resto da firma, para construir uma empresa livre de dívida, dar isso para você, porque eu não quero que a minha filha passe as angústias que a minha esposa passou. Naquele instante, claro que eu tinha um certo complexo de golpe do baú, porque eu vinha de uma família de classe média. Então, eu estava muito longe de poder pretender que fosse uma família rica, porque eu não era. Então, eu resolvi ser um pouco de herói. Diz, não senhor, eu não aceito isso, eu quero ficar do seu lado, eu vou lutar com as dificuldades até o fim. E, realmente, foi o que aconteceu. E, por incrível que pareça, foi a melhor coisa que podia ter acontecido para mim. Porque eu fui enfrentando essas dificuldades nesses anos posteriores, que eram muito maiores do que eu jamais poderia imaginar, é que eu tive um treinamento para a vida que nenhuma universidade, nenhum PhD, nenhum master no mundo poderia me dar. Porque eu enfrentava na realidade, nessa época eu vivi até com 20 anos, com realidade, uma situação extremamente angustiosa, difícil e complexa. E eu consegui, pouco a pouco, e me enfonhando ali tudo, até que, quando eu casei, também tinha, no meio dessas operações, que foi na patinjaria, uma estrada de ferro no Paraná, ligando a Pucariana Ponta Glócia, que se chamava Estrada de Ferro Central do Paraná. E, dessa estrada de ferro, surgiu um outro apartamento, que era a colonização, que era uma área de aproximadamente 75, 80, 90 mil alqueires, alqueires paulistas de terra, que faziam limite do companhia de terras norte do Paraná, que tinha sido aquele grupo inglês, que tinha aberto várias cidades com fazendas médias, não eram grandes fazendas, para desenvolver o norte do Paraná, que, com a Segunda Guerra Mundial, com as dificuldades financeiras do Império Britânico, eles venderam para um grupo de São Paulo, que pegava Herma Moraes Barros, Gastão Vidigal, mais uns dois ou três grandes grupos paulistas, que, no momento, eu não estou lembrando. Esse foi o modelo, modelo para nós, em baixa de companhia, porque foi de um sucesso incrível, e foi uma grande contribuição que os ingleses deram ao lançar o modelo e desses grandes paulistas que aproveitaram o modelo e seguiram, aprimoraram, e daí vem, surgiram cidades desse modelo, como Londrina, como Maringá, como Apucarana, as grandes cidades do norte. Londrina foi a maior delas, Londrina foi uma cidade fantástica. Quando eu fui para Londrina, Londrina estava em um desenvolvimento atropelado. Maringá estava no começo, eu peguei Maringá com um campo de aviação de terra ainda, onde a empresa que pousava lá, aquela, como é que chamava, meu Deus do céu, antecessora da Real, é uma empresa, eu acho que era aqui de São Paulo, que voava DC-3. E Londrina tinha um cinema, Londrina tinha uma avenida central, mas o fato é que ela já estava no papel totalmente desenhada. Então, foi uma cidade projetada. Então, ela já era uma cidade que ia acabar sendo como Londrina, uma grande cidade que acabou se tornando, como hoje é uma grande cidade. Cianóste era um acampamento. Cianóste, não me falha a memória, é a cidade onde o filho desse próstata do PT, muito comentado, que era chefe da Casa Civil do Lula, o José Diceu. José Diceu, o filho dele foi prefeito de Cianorte. E eu acho que o José Diceu morreu em Cianorte. Na minha época, o Cianorte era um acampamento. Interessante que quem ia para esse acampamento era o presidente do Banco do Brasil, que era o general Anápio Gomes. ele era lá para caçar, para pescar. Já era bem mais próximo também do rio Paraná, que era um pesqueiro fenomenal naquela época. Então, essas recordações foram deliciosas. Nessa multiplicidade de ramos em que se dividia Baiton, qual foi o primeiro caso concreto importante com que o senhor se defrontou, como assistente de Baiton Júnior? Foi a cidade de Félix Central do Paraná. A cidade de Félix Central do Paraná foi o investimento brutal que Baiton Júnior fez. Naquela ocasião, ele tinha o que a Caterpillar dizia que Baiton Companhia tinha o maior parque de máquinas Caterpillar ao sul do Rio Grande. Rio Grande é aquele vírus, dos Estados Unidos e do México. Então, o sul do Rio Grande pega toda a América Latina, que estava em mãos de Baiton Companhia. E também foram os primeiros caminhões que eles chamam off-road, fora da estrada, que eram caminhões gigantes, caminhões de pneu. O pneu era um monstro, maior que um homem. Ele devia ter um diâmetro de um metro e meio, dois metros. E eram pneus enormes, para poder carregar o maior volume, maior tonelada de terra. as escavadeiras, os tratores. Os tratores tinham desde o D6, D7 e a maior foto era o D8, que era justamente naquela ocasião os tratores Caterpillar mais possantes, de maior impulso. E essa era uma obra contratada do governo do Estado do Paraná. Aí tem uma estrutura financeira bastante complexa. Eu poderia dar um... o vol do azor, como se diz, dar uma pequena passada apenas para poder... É importante. Justificar, porque foi uma inovação na época, o porquê que acabou essa empresa botando o bairro de companhia, esse empreendimento botando o bairro de companhia em uma situação muito difícil. Tinha aqui em São Paulo um corretor famoso, que era muito amigo de Bairro Júnior. No momento eu me esqueço o nome dele, mas vou lembrar já já. Esse corretor, ele tinha bolado um sistema onde o governo do Paraná, que era vendedor de terras devolutas, e ele então vendia para a companhia de terras do Norte do Paraná e para outras pequenas empresas, terras do Estado, ele então bolou um sistema onde o Estado iria emitir títulos para a estrada de ferro central do Paraná. E quem comprasse esses títulos do Estado, portanto, fornecendo dinheiros para o Estado, receberia um desconto na compra de terras devolutas de 10%. Então, isso foi estudado e planejado de acordo com o mercado que existia para a compra desses títulos. Os compradores de terra foram um assunto estudado do ponto de vista econômico, financeiro, em detalhe. Então, o Banco de Companhia recebia o seu pagamento em títulos e vendia esses títulos para os compradores da terra, que, por sua vez, iam adquirir terras com descontos de 10%. E, ao adquirir terras, eles pagavam o Paraná e, base de companhia, recebiam o seu ao vender o título para o compradores de terras. Eu não sei se está claro para vocês a explicação. Claro. Bom, acontece que era o governador do Paraná na época, o Moisés Lupion. E tem uma fama que não era uma fama... Foi governador do Paraná. Foi governador do Paraná e era governador nessa época, foi quem aceitou esse esquema para uma obra grande do Paraná. Na época, uma das maiores obras de terraplanagem do Brasil. Qual era a fama dele? Ele tinha uma fama bastante complexa, bastante... Eu não vou me aventurar a dizer se era verdade ou não, porque é tal história. Eu não tenho uma prova, mas a fama era uma fama de ser um homem que não cuidava muito dos interesses públicos e mais os seus interesses pessoais. Para quem é bom empreendedor, meia palavra basta. E, nesse momento, ocorreu que ele, vendo o sucesso que tinha sido essa iniciativa de baixa companhia para financiar uma grande obra pública no Estado dele, ele resolveu editar o mesmo esquema para saneamento básico, não apenas para a capital, mas para várias cidades, além de Curitiba, várias cidades do Paraná. Depois do saneamento básico, apareceu para fazer um projeto hidrelétrico. Então, aquele mercado de compradores de título para construir a cidade de Fé Central do Paraná ficou invadido com vários outros títulos. Então, os títulos da Central do Paraná passaram a ter uma pequena parcela desse mercado. Então, Bantos Jr. recebia os papéis, mas não tinha comprador. Então, para tocar as obras, ele tinha que ir aos bancos para obter financiamento e ficava com aqueles títulos. Então, aí a única solução que, no momento, ele estava empilhando os títulos, ele encontrou, foi ele comprar terras devolutas do Paraná, ter o desconto de 10%, desenvolver essas terras para, com o resultado da venda das terras, se financiar e pagar a dívida do banco. Não sei se eu deixei o esquema claro para vocês. Bom, é evidente que, quando você vê um esquema desse tamanho, na época, muito dinheiro, um dos maiores contratos que tem no Brasil. O capital de giro, como se diz, o capital de movimento, some, evapora. Então, como ele tinha várias outras atividades e não tinha um controle financeiro global, o que aconteceu? Começou a faltar dinheiro em todo lugar e sobra em alguns outros lugares. Então, estava uma situação, como ele disse, a minha firma, está em uma situação de pré-falência. E era verdade. Mas ocorre que era muito mais em função da desorganização da desorganização, da estrutura de ser firma de um único dono do que de ter negócios que, por si, eram maus. Não. Era uma situação extremamente complexa pelo tamanho da firma e pelo volume das dívidas. Era uma questão de gerenciamento. Era uma questão de autogerenciamento. Gerenciamento de uma situação que vinha com uma cultura muito antiga, desde 1902 ou 1903, de ser uma firma de um único dono. Então, isso é uma estrutura adequada ao crescimento que essa firma veio ter. Agora, na época, isso era comum também com... Era comum com outros empresários no Brasil também esse tipo de estrutura mais centralizada. É verdade. Apenas, o que não era comum é ter uma firma do tamanho de baixa de companhia que tivesse essa estrutura de negócio. Um negócio de uma firma de tamanho médio, pequeno, o esquema de um único dono pode funcionar muito bem. Mas, quando você entra com a diversidade, a complexidade e a abrangência da ação da firma, era impossível que um único dono pudesse ter o controle sobre todas essas atividades. Repara bem como eu falei. Ela tinha atividades paradas em todas as capitais do Brasil. Tinha uma filial em Nova York. Ela trabalhava com bancos brasileiros e bancos americanos. Ela tinha financiamento para vários prazos e períodos em negócios diferentes. Então, era uma situação que hoje, hoje, nos dias de hoje do século XXI, ainda seria muito complexa. Então, vocês imaginem isso no século XX pelos anos de 1950, 60. Era uma situação realmente muito aflita que levou a esse estrangulamento financeiro essencialmente por falta de capital de giro apropriado para o tamanho das atividades. Agora, o senhor tinha bastante acesso já ao mercado financeiro na época? Quais alternativas que a empresa dispunha? Não, eu não tinha... Eu, pessoalmente, não tinha acesso nenhum. O meu problema de banco era depositar para poder assinar cheque. Não tinha conhecimento financeiro, experiência financeira nenhuma. como eu falei, eu vinha de uma família de classe média, não só a família era de classe média, portanto, de movimentação muito restrita, como eram de funcionários públicos. E você não se esqueça que a orientação da minha família baseou a assinação do meu avô, Egídio Martins, que era um positivista. Portanto, era um homem que detestava os chamados plutocratas, que eram os ganhadores de dinheiro, os financistas. Porque a visão de meu avô era uma visão socialista. Então, a minha experiência nessa era era zero, o menos um, o menos vários uns. Mas, apesar disso, o senhor foi designado para enfrentar o problema no Paraná. Mas, o seu ponto de vista é do engenheiro. Porque o chefe das obras era doutor, professor, doutor, Humberto, professor, catedral da USP em Estradas. Doutor Humberto era o chefe da área. Mas, ocorre que, quando eu fui ao Paraná e comecei a ver os problemas, eu constatei que o problema não era. Inclusive, eu tive a iniciativa de pôr os meus livros debaixo do braço, de estradas da Politécnica do Rio para ir para Curitiba e começar a ter os problemas na Estrada de Ferrocentral do Paraná, que eram livros técnicos. O problema não era de engenharia, não era técnica. O problema era um problema eminentemente financeiro. é o que eu acabei de descrever, que o Lupion arrebentou com o mercado de títulos estaduais e o nosso financiamento, que era baseado num papel estadual, acabou perdendo totalmente a liquidez. O que eu obrigou? O meu sogro, que já não tinha liquidez, entra no negócio onde precisava investir mais, que era a colonização do Paraná, para, através de venda de pequenas fazendas e lotes em cidades que se distinguiu dos lotes de fazendas pelo nome de data. Data era o lote urbano. Então, a venda disso que era a prazo para buscar capital que justificasse os despêndios da Estrada de Ferrocentral do Paraná, que era uma das grandes obras na época. Estou falando 1900, a década de 50, 60, foi a maior flota de caterpillars na América do Sul, ao sul do Rio Grande. Então, era a maior obra de engenharia, de estradas, que tinha na América Latina. E essa estratégia da Byton deu certo? A estratégia da Byton não tinha. Digo, de comprar as terras devolutas e fazer a revenda. Não é que ela deu certo. Ela não acudia às necessidades dos despêndios da construção da estrada. Não havia fornecimento suficiente de dinheiro da venda de terras para cobrir as despesas com a construção da estrada. aumentou aumentou o endividamento da firma. Então, criou um bolo de neve, mas ao contrário, é que o seu desgastecar cebola em vez de aumentar, começou a diminuir. Que era mais um negócio, não é? Era mais um negócio de organização. Mais um investimento de retorno de longo prazo, de médio para longo prazo. Então, para poder montar esses vários problemas, um trabalho muito complicado, mas difícil. Mas, quando eu fui para o Paraná, voltando, cheguei lá com a maior visão de engenheiro, eu não demorei muito tempo para perceber que o problema não era de engenharia. O problema era o problema financeiro, por excelência. então, o que você precisava era saber como que o governo do Estado iria poder nos pagar. Então, nós conseguimos, no fim, quando isso se localizou, eu praticamente me mudei para Curitiba. Eu passava muito tempo em Curitiba e acabei entendendo bem como é que funcionava aquela sociedade paranaense e que existia uma diferença enorme entre o que se chamava o Paraná do Sul e o Paraná do Norte. O Paraná do Norte era paulista e o Paraná do Sul era o paranaense, que não gostava do Paraná do Norte. Eram aqueles filmes, eram famílias tradicionais do Paraná, muitos com origem, inclusive, da colonização polaca que houve no Paraná, alemã, e que não tinham a visão do paulista que tinha, através da antiga companhia de terra do Paraná, dos inglês, colonizado o Norte. E a cidade de ferro no Norte do Paraná era justamente a primeira ligação ferroviária entre o Sul e o Norte. O Sul estava estagnado e o Norte estava explodindo em desenvolvimento. Inclusive, esse é um bom prato para quem quiser fazer um estudo sociológico dessa época, que é maravilhoso você sentir a movimentação das forças urbanas e de ir para o interior que ocorreram no Paraná nessa época. bom, daí então, constatado isso, eu comecei a trabalhar justamente em uma estrutura financeira, que eu não tinha experiência, mas comecei a adquirir a experiência, comecei a ter que, como se diz, me virar. Então, no fim, conseguimos, do governo, o seguinte, ele pagava metade em títulos e metade em dinheiro. Então, foi um avanço enorme. para receber metade em dinheiro, ele não tinha dinheiro, o tesouro do Estado estava falido. Então, batia lá, dizia, não, não temos dinheiro. Então, aí, eu comecei a perceber que esse dinheiro que tinha era dividido na base de uma pressão política enorme, porque eram vários os empreiteiros que estavam no Paraná em várias obras. O senhor tinha acesso direto ao secretário da Fazenda? Eu tinha acesso direto ao secretário da Fazenda. Estadual do Paraná. Como eu tinha acesso direto, naquela época era muito forte, o Tribunal de Contas do Estado, que aprovava as nossas modificações, aprovava os pagamentos. Então, era um tribunal que influía muito no dia a dia da Secretaria da Fazenda. Então, o que é que eu fui obrigado a fazer? eu botei nos grandes centros coletores de imposto em todo o Paraná observadores meus da firma para saber quanto eu tinha entalho de dinheiro. E como esse dinheiro quando tinha sido enviado para Curitiba, quando não tinha sido enviado para Curitiba. Então, foi uma espécie de um SNI das Finanças do Estado. Para mim, quando eu ia para o secretário e disse assim, não tem dinheiro, eu disse, eu sou secretário, a sua coletoria de Londrina recebeu tanto no dia tal, a sua coletoria de Baringá recebeu tanto, a sua coletoria de Ponta Grosso recebeu tanto, a sua coletoria de Paraná. Então, chegar aqui, o senhor deve ter mais ou menos isso. Então, eu passei a ter que discutir com o secretário com elementos concretos do Estado. Aí, o secretário disse, bom, eu não estou informado disso, eu vou saber, eu só volte aqui amanhã. e no dia seguinte eu voltava, você realmente chegou isso agora, chegou o meu conhecimento, eu vou destinar tanto para pagar o senhor. E com isso aqui nós começamos a, como se diz, a sobreviver. Era um esforço brutal. Agora, como é que o senhor, como é que esses funcionários da empresa conseguiam essas informações? Não entendi, desculpa. Como é que os funcionários da empresa conseguiam essas informações? Eu diria até nessa ocasião uns 5 mil peões na frente de trabalho. Eu diria que 90% eram nordestinos. Isso estava em Ponta Grossa e em Apocalharina. A Estrada estava sendo atacada dos dois lados. A média de atraso era três meses. E quando eu recebia alguma coisa de atraso do salário dos funcionários, que baixa companhia atrasava para esses peões. E nós começamos aquilo que é horrível toda hora, que chama-se justamente você começar a canibalizar o equipamento. O canibalizar o equipamento significa que você não tem peças subsolentes. Então, você tira de um trator uma peça e põe no outro para que aquele outro funcione. Então, esse trator passa a ser canibalizado. O canibal, no caso, era o próprio engenheiro da obra que tirava um pedaço do trator para botar no outro para que um trator pudesse funcionar. Porque as fornecedoras aqui em São Paulo, a grande empresa que representava a canibalizar era a Lyon. E no Paraná chamava Paraná Equipamentos. Os nossos limites de crédito já estavam estourados. eu também tinha que procurar essas empresas para aumentar o limite de crédito da empresa e manter um contato onde eu pudesse começar a receber peças sobre os salentes. Porque qualquer obra que tenha a intensidade que essa tinha requer uma troca permanente de peças no equipamento. Então, vocês podem ver um pouquinho a complexidade global e as frentes que você tinha que enfrentar. e eu estava fazendo isso de uma base de um esforço pessoal. Ainda não tinha uma estrutura que permitisse que isso fosse feito, independente do esforço de um. Então, isso também estava evidente para mim, mas o que acontece é que não tinha. Então, eu comecei a ter que pensar em como armar essa estrutura. Então, pouco a pouco, eu fui me retirando dessa frente, botando pessoas para me substituir nas várias etapas que tinham nessa frente, e criei uma coisa que se chamava Central Financeira de Bairro de Companhia. Então, eu fiquei permanentemente em São Paulo e pela Central Financeira comecei a controlar essas várias ações, não apenas nessa obra da cidade de Féu Central do Paraná, mas, por exemplo, umas vezes eu estava aqui angustiado para receber o dinheiro porque, aliás, o comportamento desses peões na frente da obra foi maravilhoso. porque eu jogava com extrema franqueza, de certa forma, a minha característica. Eu chegava e dizia eu tenho tanto, eu preciso dar isso para quem está mais necessitado. Então, eu vou fazer uma reunião pública com eles todos, tudo em cima da mesa e quando você se manifesta. Aí um levantava assim olha, doutor Paulo, eu não preciso, eu vou precisar o mês que vem. O outro disse eu preciso porque a minha família estava precisando de tanto que houve isso, a minha mãe ficou doente, blá, blá, blá. Então, eu tomava nota, os auxiliares meus tomavam nota e, no fim, aquele pacote era distribuído para os que necessitavam mais e tomavam nota para os que iam precisar para o mês seguinte. Quer dizer, era um esforço pessoal, individual, difícil de transmitir o que aquilo requeria de uma ação do administrador que no caso era eu. Já na central financeira eu comecei a dar essa estrutura. Eu já comecei a constatar enquanto a gente estava correndo com o banco aqui e o nosso cash flow, na realidade, isso é até muito bom que fique registrado para a história, que muita gente vai pensar que isso não é verdade. Isso é verdade e se tiver vários aí, os poucos que estão vivos hoje poderão atestar a veracidade do que eu estou dizendo. O nosso cash flow naquela ocasião era o cash flow dos títulos em cartório. No cartório tal tem a tanta. Esse tanto era composto de títulos de 24 horas e de 48 horas. 48 horas era o prazo fatal. Então você pagava primeiro o de 48 para depois pagar o de 24. Às vezes estourava o de 24 e 48. Eu tenho certeza que uma conversa com o dono do cartório para pedir mais 24 extras e que ele dava meio assim. porque a lei não determinava isso. 48 era 48. A gente conseguia 72 horas. E aí ia. Houve épocas que tinha até uma filial de Maringá do Banco Nacional do Magalhães Pinto. O gerente lá era Murilo Macedo que tempo depois ia ser o meu presidente do Banco do Estado quando eu fui governador e o meu secretário da fazenda. o Murilo era gerentezinho novo. O Murilo era um homem de uma origem extremamente modesto. Ele é de Sete Lagoas em Minas Gerais. Começou a vida dele. Foi o primeiro sapato dele que devia ter 13 anos de idade. Até lá ele vendia na rua descalço os doces que a mãe fazia para poder arrecadar algum dinheiro para a família. Tinha que trabalhar. isso começou a dizer aos 6 anos de idade e foi comprar o seu primeiro sapato com 12 anos. Então, era um cara que tinha vencido na vida e acabou gerente do Banco Nacional em Maringá. Ele tinha uma comunicação humana extraordinária. é um homem que tinha sofrido. O sofrimento de um grande mestre. Toma nota dessa frase. Vocês sabem que o... Então, o que eu fazia? Eu dava um cheque meu, pessoal, para o Murilo em Maringá e ele me dava o dinheiro. Mas o cheque era compensado para vir para São Paulo. Então, ele atrasava em pegar o chefe da compensação em Maringá. Eu pegava o avião, eu vinha para São Paulo, botava o dinheiro da firma para pagar títulos em cartório e o cheque ia chegar para ser compensado em São Paulo quatro, cinco dias depois. Então, eram quatro, cinco dias que tínhamos ganho de tempo para saldar as obrigações que estavam em cartório. O senhor teve que montar uma rede de informações tanto com relação aos recebimentos da empresa como um contato muito bom com a rede cartorial. quando você luta pela sobrevivência, aí que você entende que vale tudo. Essa experiência no Paraná durou quanto tempo? Olha, eu levei nessa brincadeira uns 15 anos. e só no fim, depois dessa central financeira, eu já estava formado, já estava casado, o Dr. Barton me fez, então, gerente-geral como ele. Então, eu tinha os meus poderes dele. Lá diga-se passagem, ele nunca deixou de me apoiar em tudo. Ele realmente disse a ponto, até me dava uma responsabilidade maior ainda, porque eu senti o sofrimento dele e, no fim, o que valia era a garantia dele, o pessoal dele. Eu não tinha nada para perder, ele tinha tudo para perder, mas eu não tinha que resolver os problemas. E também, diga-se passagem, no fim, os gerentes antigos da firma foram se afastando, porque eram já homens superados, que não tinham mais conseguido lidar com a situação que tinha se formado. Eu sei que, quando eu fui para a Gerencia Geral, a gente tinha que trabalhar o de ontem, o de hoje, o de amanhã e o lá na frente, que eram os vencimentos dos grandes bancos. A Bate Companhia começou a ter um financiamento grande do Banco do Estado de São Paulo. depois ela começou a trabalhar porque esgotou aqui no Banco do Brasil, no Rio. Ela não era no Rio, era filial do Banco do Brasil na rua 1º de Março, aqui em São Paulo mesmo, na capital. Mas a diretoria que mandava era a quarta diretoria da quarta zona do Banco do Brasil tinha sede na rua 1º de Março no Rio de Janeiro. também era uma parada de discutir com esses diretores para ver os vencimentos, se ela tinha que pagar uma parcela e renovar a outra parcela. Enfim, eu acho que estou dando uma ideia bastante clara da complexidade que se tornou o problema. Enquanto isso, nós começamos a ter que desenvolver muito a central do Paraná. Aí apareceu um outro gerro do doutor Bate, que era José Augusto Macdova, o Leite Castro, que era muito meu amigo, que passou então aquele papel que eu exercia no início da colonização no Norte do Paraná. O começo ali foi meu. A primeira vez que eu fui para o Paraná, eu fui para o presidente Epitácio, peguei um barco e fui descer lá em Sete Esquerdas. E Sete Esquerdas tinha um rio que chamava-se esse que é o nome do rio agora. Era um rio maravilhoso, que era o tributário do Paraná, logo acima de Sete Esquerdas e se criou um porto de entrada nas terras, porque não podíamos entrar pelo Maringá, porque não tinha estrada ligando o Maringá a divisa das nossas terras. Não tinha. Então, eu entendo pelo rio, quando desci os Sete Esquerdas, subia-se o rio de canoa e tinha um portozinho lá que se chamasse Porto Baito. Ao lado de uma grande lagoa fluvial, também se é um beletor de lagoa Porto Baito. E aí, então, eu tinha que ir para o Paraguai. Uma coisa inacreditável é que você, em Sete Esquerdas, atravessava por Paraná por cima das rochas e das pinguelas que tinha. Quando a distância era muito grande, se construíram umas pinguelas penses e que você passava, então, de uma pedra para outra pedra, atravessava a pinguela e chegava do lado do Paraná, do lado do Paraguai. E do lado do Paraguai, o que tinha era índio Paraguai. Tupi-Gurani. O senhor ia para o Paraguai a negócios. O quê? A negócios. Não, o Iaparazá contratava mão de obra. Então, começava a abrir uma picada do Rio Paraná em direção ao Maringá, que era mais ou menos uns 300, 400 quilômetros. E aí, então, fomos descendo. Quando chegamos na divisa, se criou a primeira cidadezinha nossa, que se chamou, eu dei o nome, a cidade era Chambré, porque tinha um riozinho pequeno, um córrego, chamado Chambré, então, ficou o nome de Chambré. Essa cidade eu desenhei nas coxas. Quando eu digo nas coxas, é nas coxas mesmo. Papel aqui, escrevendo, desenhando, marcando aqui, a entrada, aqui é isso, aqui é o bairro comercial, aqui é o bairro residencial. depois, então, vinha para o escritório de engenharia de nós em São Paulo, aquilo, então, era transformado em uma planta efetiva, aí você dava a entrada no registro de terra do Paraná para constituir, então, uma cidade apta a vender data, data, os lotes urbanos. E começamos, então, a fazer também o loteamento em volta para acender os lotes de fazendas. eram fazendas de 50, 100, 150, no máximo 200 alqueles. E essa autorização para estabelecer essa colonização era da secretaria da fazenda também? Não, a companhia era da secretaria de terras devolutas do estado do Paraná, era a que controlava isso. Era uma secretaria própria para esse tema. No estado do Paraná. Bom, o seu, o outro gerro do doutor Baiton assumiu as suas funções? Aí ele assumiu isso, praticamente se mudou para o Paraná, levou avante tudo isso. E o senhor já gerente-geral? O quê? O senhor já gerente-geral na Baiton, se defrontando com outros desafios. Exatamente. Foi aí que eu comecei, então, já uma organicidade, porque havia momentos, como eu estava dizendo, que você tinha título em cartório, eu tinha que pedir mais 24 horas do que era uma exceção, e a filial de Porto Alegre tinha o triplo do dinheiro que eu precisava pagar para o Recife. Mas eu não tinha comunicado na São Paulo que o dinheiro estava em caixa. A mesma coisa em Belém do Pará, que nós tínhamos serviços todo de água e esgoto em Belém do Pará. A mesma coisa foi a filial de Recife e muitas vezes até na filial de Nova York. Porque nós representávamos equipamentos e máquinas americanas que tínhamos comissão. Então, você vendia equipamento em York com uma refrigeração. tinha uma comissão de 10%, então vendia X milhões de dólares. Então, depositava 200 mil dólares. A nossa conta ainda era arco. São Paulo não estava sabendo que tinha 200 mil dólares. Quer dizer, para enfrentar esse problema, o senhor implantou uma nova estrutura de organização. Que eu chamei de central financeira. Que passou, então, até a palavra final no conhecimento e no destino de todos esses recursos. Só uma pessoa podia decidir sobre esses recursos que era eu na central financeira. Quer dizer, essas filiais tinham que imediatamente já informar essa central e a administração passou a ser completamente centralizada. Exatamente. Mas aí, novamente, eu já conhecia o problema, começou a ficar centralizado em mim. Aí, logo, eu passei a descentralizar por setores. Então, a engenharia tinha um limite de poder utilizar de tanto. A parte de IPB, que era a parte industrial, tinha um limite de tanto. A colonização ficava contando da entrada que davam o pagamento da terra e o resto tinha que vir para São Paulo. Então, começou a se adaptar ali. Mas não, como é que deu? O mesmo erro que vinha de trás. Uma centralização demasiada na mão de uma única pessoa. Não dá. Eu sei que começou a deslanchar, começou... Aí, houve um problema muito complexo também, que foi que nós tínhamos o financiamento grande do Banco do Estado e o financiamento grande do Banco do Brasil. E, em uma parte desse financiamento, tinha as mesmas garantias. Isso é extremamente ilegal. Então, nós acabamos consolidando todo o financiamento só no Banco do Brasil. E as garantias totais da firma ficam, então, para o único banco, que era o Banco do Brasil. nós chegamos a ser, e saiu num relatório, escrito, na época, por um jornalista que passou a ficar famoso depois, sobre o inquérito do Banco do Brasil. Banco de Companhia era a segunda companhia devedora do Banco do Brasil na época. Eu não sei quem era a primeira, mas o Banco era a segunda. Isso foi escrito por aquele mineiro que depois foi até o chefe de imprensa do Jânio Quadros. Depois fui embaixador em Portugal, que citou o nome Síssimo meu. Estou tentando lembrar o nome. Faleceu há uns três anos atrás. José Aparecido. José Aparecido. José Aparecido. Eu tenho este livro em casa, na minha biblioteca. Ele descreve os grandes devedores do Banco do Brasil e entre eles está Bain de Companhia. Mas passou a ser o único credor, então, da empresa. Como? Passou a ser o único credor da empresa, o Banco do Brasil. Passou a ser o único grande credor da empresa. Os outros credores eram fornecedores, porque banco nós esgotamos os nossos limites. Agora, doutor Paulo, nessa época, pela sua posição na empresa, o senhor começa a fazer as negociações com as empresas americanas. Não, ainda não. só depois... Isso se dá posteriormente. Só depois, já em uma etapa que começou a descentralização da central financeira, é que nós começamos a pensar mais a longo prazo e ver que além do dinheiro que entraria pela colonização, nós tínhamos começando também a encontrar cada vez mais dificuldade de receber dinheiro do Estado do Paraná, então nós começamos a reduzir o volume de obras, porque não era possível. Chegou o momento que efetivamente nós comunicamos ao governo do Estado que nós íamos parar, porque aí aquele esforço que eu fiz de montar aquele esquema que eu ficava sabendo junto do secretário ou antes do secretário o dinheiro que estava na secretaria, não pode ser mantido. Aquilo era uma coisa muito extraordinária, o esforço que eu fazia de uma maneira muito extraordinária. Então, nós não recebemos aquele pouco que eu conseguia receber da fazenda, mas que exigia um malabarismo brutal. Então, aí a obra foi parando, foi parando, foi parando, até que ela acabou se instigando. Nós vendemos, começamos a vender trator, vender equipamento, vender aqueles caminhões Euclides, que eram os off-roads. Sabe para que eu vendi muito equipamento? Sebastião Camargo, que era um empreiteiro bom, grande, mas não era Camargo Corrêa de hoje. Nós, equipamento, estamos mal aquele. Você imagina, se tivesse desorganização, o que é que esse departamento de renda poderia ter sido? Foi fantástico. eu aprendi com o Sebastião, porque muitas vezes eu estava no acampamento quando o Sebastião ia comprar uma máquina usada. E o Sebastião chegava para mim e dizia assim, o Paulo, aquilo ali que vocês estão fazendo está errado. Eu falei, o que é? Vocês estão deixando esse equipamento passar a noite sem lavar. Isso é um erro muito grande. Porque você lavando não é para ter equipamento bonitinho, não. É que você tirando aquele barro todo, você vê onde é que está vazando óleo. E aí você pode atacar em tempo e prever se aquela vazão pode ser parada ou não, ou se ainda existe óleo suficiente para lubrificar aquela parte da máquina. Porque é isso que estraga a máquina. O Sebastião foi um homem genial. É um homem genial. Você veja esse conselho que ele deu a mim na frente de batalha no campo de obra. E eu achava a graça porque com a luta que eu estava até, eu ia pensar em lavar a máquina. Aí também era um pouco demais, precisava ter uma vida um pouquinho mais tranquila, mas ele estava rigorosamente certo. Agora, vocês mantiveram na empresa outras obras de geraria outros estados? Claro, enquanto isso nós estávamos construindo serviços de água de Esgoto do Beret do Pará. 90% do serviço de abastecimento de água do estado de São Paulo era de uma companhia, que representava a maior fábrica de equipamento de tratamento de água em esgoto americano que se chamava Enfilco. E nós entrávamos na concorrência geralmente na conta franceses. Nós ganhamos todas as concorrências. Mas essas dificuldades com a administração financeira estaduals, vocês tinham também em São Paulo com outros governos estaduais. Era uma situação comum. Afeitou tudo. Tudo. É a mesma coisa que você ter uma sepsemia. A sepsemia na circulação sanguínea, que é a circulação financeira, afeta todas as partes do corpo. Se você não conseguir estancar, ela mata. Mantar para baixo da companhia seria a falência. Tinha dias que doutor Baito, nós tínhamos um prédio aqui no Lago da Misericórdia. Era o Lago da Misericórdia número 30. Era um prédio que foi construído pelo velho Baito. Que chegou uma época antes do Martinelli, esse é o prédio mais alto do centro. Esse prédio tinha um escritório que se diferencia de bom, era no sexto andar. Ele tinha dois andares. Embaixo nós tínhamos as lojas de máquinas de escrever Underwood, que nós representávamos na época, ganhava-se em Legos da Hamilton. A máquina de escrever do Brasil era um bairro de companhia, era Underwood. Então, você vê mais um detalhe da detenibilidade da firma. no meu escritório, eu ficava acompanhando a situação e preparando uma possível concordata que só podia começar a trabalhar depois das seis horas da tarde quando fechava o equipamento. E aí eu chamava os advogados e os contadores para poder atualizar entre as seis e as dez uma possível concordata para evitar uma falência. Até isso deu um trabalho brutal. E o nosso advogado falimentar, de falências, era Luiz Lopes Coelho, que era, na época, o maior e mais famoso advogado falimentar de um escritório daquele ministro de Getúlio Vargas, que me fala o nome agora. Foi o ministro de Getúlio Vargas, não, do trabalho de Getúlio, que tinha esse escritório da advocacia falimentar. com a criação da central administrativa, com a central financeira, como se deu o processo de descentralização da companhia? Bom, eu já comentei, eu sabia da necessidade de centralizar a parte financeira, mas também sabia dos problemas de uma centralização excessiva. Então, eu comecei a ver as atividades diferentes e agrupar centralização financeira por atividades. A parte industrial era uma, a parte de engenharia era outra, a parte comercial de representação de equipamentos era outra, enfim, para não correr no erro de uma centralização excessiva que estava em minhas mãos. Feito isso, eu comecei a pensar, então, em função de ter consolidado a dívida no Banco do Brasil, de como pagar a dívida grande em razão do prazo. que você tinha atividades financeiras de venda de pagamento à vista até recebimento de terra que iam até seis anos, se me pega a memória, seis ou oito anos. Então, você tinha que criar um orçamento que compreendesse essas várias entradas, seus vários tempos para poder fazer uma compatibilização com o pagamento da liquidação das dívidas. E aí, então, entrou, além de um desenvolvimento mais evidente da colonização, entrou também a necessidade de desenvolver as minas de postos de caudas, que estavam em uma subsidiária nossa chamada Companhia Geral de Minas. Eu aí, quando comecei a desenvolver essa parte, inclusive, levei uma série de minérios, nós tínhamos, além da balcicita e da caudazita e da zirconita, nós tínhamos um minério de terras raras de um morro que chamava-se o Morro do Ferro, onde o conteúdo desse Morro do Ferro era de uma hematita, minério de ferro decomposta, com uma grande porcentagem de tório e de terras raras. Então, para estudar isso melhor, eu comecei a pensar em levar amostras para os Estados Unidos para entregar naquela famosa escola de Minas, que é o Colorado School of Mines, para análise e detecção de processos de industrialização. E numa das minhas dos Estados Unidos, eu levei do Morro do Ferro e levei da Zerconita. Quando eu entro no aeroporto, fui imediatamente preso, três ou quatro pessoas em cima de mim, não se explica se eu entro nessa sala, porque não sei o que, eu não sei, eu não sei, eu se dispa e no fim eu tinha acendado com a radioatividade dessas amostras, eu tinha acendido todas as luzes de um perigo radioativo, como se eu estivesse transpondo, transportando uma bomba atômica, uma coisa desse tipo. Estou me referindo em 1960, 1961, por aí. Isso foi em qual aeroporto? É, no aeroporto de Kennedy, em Nova York. Bom, aí por sorte, quando eu entendi, porque também o meu inglês ainda não era muito bom, eu entendi o que estava havendo, eu falei assim, não, espera um pouquinho, estou trazendo amostras, amostras estão aqui nessa mala, essas é que devem ter disparado os alarmes. Está aqui, eu estou com uma carta que eu escrevi a resposta da Colorado School of Minds para analisar esse minério. Aí, então, no fim de três, quatro, cinco horas, já não me lembro, eu consegui me explicar e aí, então, eu fui liberado. E aí, eu pude entregar essas amostras e os quais chegaram algumas, alguns meses depois, algumas respostas. da dificuldade em separar o óxido de zircônio, porque estava impregnado junto com o núcleo do zircônio, o núcleo de urânio. Então, eu descobri que o minério de zircônio também continha urânio. E naquela questão, estava começando a haver essa grande busca pelo urânio. E também, fizemos uma análise de como seria a separação do tório. Era uma separação mais simples. Durante, era uma separação dificílima por causa da associação ser nuclear. Não era uma associação de associação física. Era nuclear. Você tinha que quebrar a estrutura do núcleo. Bom, isso daqui me levou, eu vim para a Poes de Caldas e eu trazendo já, vendia-se quase que na rua, pode-se dizer, aqueles geiger accounts para verificar o teor de radiatividade. Eu trouxe uns três ou quatro comigo e cheguei lá para o engenheiro do departamento de minhas e Poes de Caldas para fazer uma análise. E até no fim de semana, quando eu levei isso comigo, eu saí com ele em campo e passava o geigeracão em certos locais de minas, o geigeracão disparava, indicando uma radiatividade alta. Era justamente a associação do urânio com o zircônio. Aí, lamentavelmente, eu cometi um erro, um erro grave, porque esse minério era uma concentração altíssima de zircônio. Ela tinha uma das maiores concentrações de zircônio em qualquer mina do mundo. Era coisa de 60 e tantos por cento de óxido de zircônio para o restante que era minérios inferiores. Então, aquilo eu conseguia minerar e pôr em Santos por 100 dólares, 200 dólares na tonelada. Eu conseguia vender por 3 mil dólares na tonelada. Então, tinha uma marca de lucro brutal e que nos ajudou muito no esquema da central financeira, porque quando eu tinha um pedido, não eram muito grandes, mas eram razoáveis, eu sabia que eu ia ter uma renda extra enorme por causa do embarque do óxido de zirconio ou da caldo de azito, que era uma variação de percentagem de óxido de zircônio em cada um dos dois minerais. Aquilo era uma bênção. Quando foi descoberto a Associação Purânia, esse engenheiro do Departamento de Minas, que era ligado ao Ministério de Minas, que na época era só Minas e depois virou Minas da Energia, fez um paper, publicou, aí o governo proibiu a explotação do minério por causa da dor da riqueza do urânio. Eu tentei explicar a eles e mostrei que era uma associação dificílima separada por causa do trabalho da Colorado School of Mines. Além de não entender nessa época e não suspender a proibição, eles criaram na Nuclebras, isso já que, se não me falha a memória, foi no governo do Graz, inclusive, uma baixíssima empresa para a separação do urânio do Zicone para a Nuclebras. Claro que gastaram uma fortuna e o resultado foi totalmente negativo. Porque é como anos atrás eu já dizia o trabalho da Colorado School of Mines para quebrar essa fusão nuclear o custo era totalmente incompatível com a realidade da denda do preço de venda do ácido de Zicone. Essa é uma coisa que inclui um período grande na nossa história quando o urânio passou a ser um detentor da grande atenção do público mundial. Até agora, hoje, o problema nas usinas termonucleares do que aconteceu no Japão. Hoje é um problema. A Alemanha proibiu totalmente a condição de novas usinas radioativas e termonucleares. Então, o mercado de urânio novamente vai ter esses próximos anos numa configuração bem diferente do que era, digamos, no ano passado. Isso mostra como a vida está ligada por vários episódios que influenciam anos e anos na frente. Bom, aí eu, alertado disso, eu me concentrei então numa visão de longo prazo, eu deixei de lado. Naquela casal, essas areias, as terras raras competiam com as areias monazíticas do Espírito Santo. Politicamente, as areias monazíticas estavam na mão daquele famoso poeta brasileiro, Augusto Federico Schmitt. Ele tinha um esquema político muito forte, então, não era possível tentar desenvolver as terras raras do Morro do Ferro. os icônicos desse problema que eu acabei de detalhar com a inclusão ou associação com o urânio. Então, restava mal que cita. Então, se concentrou no chamado projeto alumínio. Aí, o Dr. Byneton Jr., que estudou nos Estados Unidos, ele teve as melhores escolas disponíveis no mundo na época, nos Estados Unidos. A primeira foi em Baltimore, que era uma escola chamada, equivalente ao nosso ginásio, que era a melhor ginásio que tinha nos Estados Unidos. Depois, ele foi para Harvard University, onde ele também era. Harvard era e é das mais brilhantes escolas que tem no mundo contemporâneo. Então, a formação dele era uma formação extremamente de topo, de elite. Ele tinha feito uma relação de amigos enormes, que gostavam muito dele. Como o pai estava em uma época muito boa, dava ameaçadas bastante razoáveis para ele. Quando ele estudava nos Estados Unidos. Quando ele estudava nos Estados Unidos. Quando ele estudava nos Estados Unidos. Então, ele podia participar daquela elite, não apenas intelectual, mas econômica da época. Então, ele tinha amigos em várias. ele foi colega de quatro de uma das famílias mais famosas de Boston, que era o Cabot Lodge. Ele foi colega de quatro do embaixador Henry Cabot Lodge, que foi representante dos Estados Unidos na ONU e depois foi embaixador americano naquele fim de guerra do Vietnã. Ele era um homem de uma posição americana. Já o pai dele foi, também senador por Massachusetts, ele foi um dos principais braços direitos do Ted e Theodore Roosevelt. Eu tenho um livro da ação dos dois que tinham como mística política voltar a manter o espírito de fronteira do desenvolvimento das fronteiras americanas como a fixação, o objetivo máximo da cultura americana. Isso tem várias implicações que não cabe não é o momento de abordar, mas envolve, inclusive, a famosa Guerra de Cuba, quando o Theodore Roosevelt enfrentou os espanhóis em Havana e houve a famosa Guerra de Cuba quando ele derrotou os espanhóis por causa do afundamento de um navio americano no porto de Havana. Mas ocorre que esse afundamento teve a mão do que seria na ocasião uma cia. Então, parece assim, um romance, mas não é não. Seria um romance histórico. Mas está muito preso a esse espírito de fronteira, do homem de fronteira, daquele que é o... que ganhou a terra dos índios e dos bisões na marcha oeste, que, inclusive, depois comprou o Texas doméstico e anexou a Califórnia, que era dos espanhóis detentores das terras domésticas. Então, é uma opção de fatos. E isso daqui era um assunto assim corriqueiro para Baito Júnior que ele estava convivendo com os parentes e os filhos dos homens que tinham tido essas ações anteriores nos Estados Unidos. Era o máximo do chamado espírito americano. Aproveitando que estamos falando dos Estados Unidos... Com as suas qualidades e seus defeitos. Aproveitando que nós estamos falando dos Estados Unidos, vamos falar um pouco de Adolf Berle. Teria sete. Adolf Berle era o oposto desse grupo bostoniano, doutor Bordana, porque ele representava o pensamento liberal. Quando você fala pensamento liberal, na Europa é um pensamento mais de direita. Nos Estados Unidos, o liberal é o pensamento mais da esquerda. E o Berle, de uma certa forma, representava o pensamento mais da esquerda que tinha na política americana. O Berle foi um desses gênios que se formou na Harvard Law School aos 16 anos de idade com o título de professor, o título de aluno formado com o laude. O laude com a maior nota e ainda mais com aquela laude que curava os imperadores romanos dizendo que entre os de maior nota ele ainda tinha a excelência da sua capacidade intelectual. E ele, aos 18 anos, fez parte daquele famoso grupo que Roosevelt constituiu quando assumiu o governo da grande depressão americana de 30, ele chamava o seu grupo, não era o nome do grupo que ele chamava o Ben Truss de Roosevelt. O nome Ben Truss foi criado naquela época. Esse Ben Truss também era dirigido por um ex havardiano, que era o Frankfurter. Frankfurter foi o outro grande nome nessa época da grande depressão, onde o Partido Democrata substituiu o Partido Republicano que estava no poder. Me esqueço no momento o nome do presidente a quem Roosevelt sucedeu. e Roosevelt depois foi o único presidente dos Estados Unidos que se reelegeu quatro ou seis vezes. Três vezes. Portanto, se reelegeu 12 anos. Foi 12 anos presidente. A partir de entreteis até 45. Pois é. Então, você verifica esse homem que morreu ainda na presidência depois do encontro de Alfa. Mas, você vê o seguinte. O Berner o senhor conheceu no Rio? Aí o Berner em 45, no fim da guerra, o Russell no poder ainda, o Berner fazia parte desse alto escalão americano, representando o Partido Democrata de uma ala de esquerda, mais à esquerda dentro do Partido Democrata. mas, era casado com a maior herdeira dos acionistas da Sears, Lowbrook. Portanto, a família da esposa, chamava-se Beatrice, Bishop, Burley, era riquíssima, mas daquele, o que pode dizer, padrão mais rico do americano naquela ocasião. e não aceitou casamento da única filha com um homem que era pobre, normalmente, e de esquerda. Então, eles deserdaram a filha. E houve uma ação até depois do Burley contra os sogros e anos e anos depois ele ganhou a ação, mas aí recebeu muito menos do que era na ocasião do casamento dele. Mas na época os burles viajavam para os Estados Unidos levando empregados, eles levavam suas cozinheiras nos transatlânticos e se hospedavam com caminhões para carregar a bagagem que eles levavam consigo. Quer dizer, então, era uma época assim, realmente, que a gente ouve de vez em quando eu vou falar nos filmes de Hollywood. mas eu continuava pensando que é um sonho, não é um sonho, ela existiu, ela existiu mesmo. E quando o Burley veio para o Brasil, foi logo depois de encerrar a Segunda Guerra Mundial, ele se tornou célebre pelo famoso discurso de Petrópolis que ele fez com o embaixador americano, onde ele mencionou numa cerimônia num dia de um feriado nacional de importância, de estranhar que o Brasil que tinha mandado seus filhos lutar na Itália, na FEB, associada ao quarto exército americano, do Jean-Henor Clark, contra a ditadura totalitarismo fascista e nazista, ter em seu próprio país uma ditadura, que era a de Getúlio Vargas. Esse discurso teve uma grande repercussão e quem mantinha o Getúlio na época ainda era o velho general Góes Monteiro, que, através das suas artimanhas, mantinha o apoio a Getúlio dentro do exército brasileiro. Em função do discurso do Burley, houve tal repulho dentro das camadas, as diversas camadas do exército, que o Góes foi obrigado a comunicar ao Getúlio que ele tinha que renunciar. Foi aí que o Getúlio se afastou e que veio logo em seguida a eleição do Dutra, que era o ministro da guerra do Getúlio. Mas, antes disso acontecer, esse famoso discurso de Petrópolis, o Burley, que era um homem assim, muito aberto, como é um intelectual liberal americano, tinha pedido que se pegassem dois alunos de cada colégio importante do Rio de Janeiro, que ele queria ver como é que a juventude pensava, como é que era a juventude brasileira. E eu estava no Santo Inácio, então eu fui escolhido para ser um dos alunos representantes do Santo Inácio, junto com Henrique Brandão Cavalcante, que é um amigo meu, filho do Temístio, Cris Brandão Cavalcante, que foi um grande constitucionalista brasileiro. Então vamos nós dois com esse grupo como representantes do Andros, do Pedro II, todos os colégios do Rio, enfim. E no fim dessa reunião que foi no fim de semana, nós ficamos conhecendo uma filha do embaixador que chamava-se Beatrice, o apelido era Bia Burley. E ao ver seguido houve o aniversário dela e por coincidência nós dois fomos convidados para fazer parte de um baile no aniversário dela da embaixada americana, eu e o Henrique. Ficamos muito amigos dela e do embaixador. Essa amizade continua até hoje. Foi uma amizade que começou nos anos de 45 e nós estamos em 2011. Fui bem, filhos dela já suspenderam por um ano na minha casa aqui e meus filhos lá. E entre eu, Lila, e meus filhos, o nosso contato foi e é permanente e acabou também fazendo uma relação muito forte com o meu sogro e minha sogra, o Baito Jr. e a dona Elizota, que é o apelido da minha sogra, Elisa Ruda Botelho, Baito. Então, eu passei a ter uma visão. Ele era um homem de esquerda, mas tinha um padrão de vida altíssimo. Ele morava em pleno Manhattan, numa casa, num apartamento. Então, era um padrão de vida muito alto. mas o pensamento era absolutamente um pensamento da esquerda americana, que, por sua vez, não tinha nada a ver com a esquerda europeia. A esquerda europeia era outra coisa, e muito menos com a famosa, aquele grupo europeu que reunia todas as esquerdas. Tem um nome que agora me foge, meu Deus, tem até um íneo, o famoso íneo das esquerdas europeias, que acabou dando a esquerda, na realidade, como o próprio nome qualifica, começou em Paris, na véspera da Revolução Francesa. Aqueles que sentavam à direita, que eram favoráveis a Luís XVI, sentavam na catena da O. Francesa, e os que sentavam à esquerda, que eram contra o rei. Então, ficou direita, esquerda, e é uma denominação que perdura até hoje. Politicamente, o seu contato com o Berland, como é que se deu? Começou nessa reunião de eu com o Malone, depois continuou pela vida fora. Ele tem uns 20 livros escritos, eu tenho 20 livros dele. Ele tem um livro que é notável, que é A Revolução Capitalista do século XX, que ele mostra a evolução enorme que o capitalismo sofreu, depois publicado o Manifesto Comunista por Karl Marx. Ele também tem o Galbraith, que escreveu um outro livro abordando esse mesmo aspecto da evolução capitalista, que, se não me falha a memória, eram 16 pontos do Manifesto Comunista, o capitalismo tinha absorvido 14, os 16 pontos do primeiro Manifesto de Karl Marx. Enfim, então, já era uma evolução dessa esquerda do período de Marx. e não tinha nada que ver com a esquerda comunista da União Soviética, que depois acabou se transformando também na China com o mal do Setung. Mas era interessante ver essa rival que nós estamos assistindo hoje do Partido Democrata e do Partido Republicano. E, fundamentalmente, você poderia fazer uma síntese e dizer que o democrata com várias gradações achava que não era a lei do mercado que comandava as atividades econômicas de uma nação. Ele admitia que uma intervenção do Estado podia também ajudar a melhorar as condições da economia, como foi o caso do Frankfurter e do Braintrust de Rússio, que deram a base da ação de Rússio para combater a Grande Depressão de 29 e 30. E do republicano que só acredita na verdade do mercado. Nós vimos isso agora com o Greenspan, o último governo do Bush, o Bush filho, onde tivemos uma flexibilidade de ação do Banco Central-Americano, o Federal Bank, Federal Reserve Bank, escrita, dita e confirmada na biografia do Alan Greenspan, ele não quis intervir nos subprimes de seguro de vendas de imóveis. Acho que o mercado tomaria conta dos problemas que pudesse, que o mercado era sábio e acabou havendo essa brutal crise que está nos afetando e ainda irá nos afetar por algum tempo a nossa vida pelos nossos filhos e nossos netos. Então, é uma discussão que tem um lado intelectual, mas tem um lado prático extremamente importante e que ainda domina os dias que nós estamos vivendo hoje. irá dominar por algum tempo ainda, onde o fundamentalismo da direita absolutamente não funciona como o fundamentalismo da esquerda também não funciona. Mas há um meio termo nisso que tem que ser criado, tem que ser posto em prática e que tem que ser racional, que esse não seja intelectual, mas seja de prática e dê resultado. são todas as palavras que coloque a bola na rede e não fique fazendo díblos lindíssimos de retórica na porta do gol sem fazer gol. Nós estamos assistindo isso hoje de uma maneira dramática. Agora, o senhor nos contou... E quem é a base desse pensamento levado ao extremo é uma mulher que foi uma ex-exilada russa que se mudou para os Estados Unidos ainda mocinha que se tornou uma intelectual também estudou em Harvard que se chama Anne Ryan N-E-A-Y-N-R-A-N-D R-A-N-D Ela escreveu vários livros uma meia dúzia de livros e que pregava que não devia... Ela chegava na beira do anarquismo onde o anarquismo advoga a não existência de governo e ela considerava o governo quase que um ato representativo da sociedade mas o resto da sociedade era livre. Então, por exemplo, um dos livros dele que se chama Atlas Shrugged o Atlas Shrugged era Atlas carregando um covado que carregava o mundo nas costas. Outra de Fountainhead que é a história de um grande arquiteto americano que enfrenta justamente os problemas da vida cotidiana e é onde no fim o pensamento liberal de esquerda é altamente criticado porque que é a intervenção do Estado e ela mostra que a intervenção do Estado leva a uma falência total da figura da sociedade. mas ela então está na ponta direita ao máximo e teve uma grande influência sobre Alan Greenspan ele confessa isso no livro dele e depois ela tem um outro livro que se chama Romantic Manifesto enfim ela é a representante desse pensamento da extrema direita que você pode dizer está mais à direita que o famoso Tea Party atual do Partido Republicano está então ela realmente é uma figura radical muito mais radical na atuação do Estado enfim esses problemas são interessantes porque ele nos acompanha até hoje e ainda não há uma solução evidente à vista o debate continua mas a raiz está lá atrás retomando um pouquinho ao assunto do alumínio que o senhor teve oportunidade de ter contato com vários empresários norte-americanos na época se o senhor pudesse relatar inclusive sobre o pensamento empresarial que o senhor encontrou e os desdobramentos que você teve na sua vida aqui no Brasil o contato dessa ocasião foi conduzido pelo meu sogro eternamente porque os grandes contatos eram dele eu acompanhava como acompanhei naquele início quando eu era ainda o arquivo ambulante dele e isso para mim foi fabuloso porque eu viajero eu podia acompanhar e ver a intimidade que ele tinha com homens de uma expressão na sociedade americana muito elevada e que no princípio até eu tinha dificuldade de identificar a importância desses homens na estrutura da sociedade americana na época um eram grandes advogados outros eram banqueiros outros eram donos de empresas outros eram plantadores um que era muito abdureiro que tinha uma plantação enorme de maçãs em Virgínia enfim era muito diversificado tinha intelectuais senadores bom então o que aconteceu começou através dele desses contratos surgiu quem é que poderia ser um intermediário nosso para levar avante a ideia de uma indústria de alumínio no Brasil aí surgiu o nome de uma empresa que era do George Humphrey esse nome é um nome muito famoso que o George Humphrey a empresa chamava-se M M A Hanna Hanna com H A N N A essa empresa era de Cleveland Ohio e era uma empresa muito importante porque ela tinha maiores reservas americanas de minerais de ferro e vários outros minerais ela já tinha empresa também de minerais de ferro Minas no Canadá estava começando a entrar na Austrália e estava querendo vir para o Brasil e ela teve aqui uma atuação anterior a esse primeiro contato quando o George Humphrey era o secretário do Tesouro americano e tinha sido presidente da Hanna e quando ele saiu do secretário do Tesouro voltou à presidência da Hanna dizia-se na época não sei se era fofoca como precedia mas os americanos a história dos americanos pode até estar estimulada do que eu que a Hanna era muito conhecida porque ela era a feitora ou fazia os presidentes americanos que era ela que tinha influência política para poder unir as forças dentro do partido republicano para eleger um presidente eu sei que era uma firma de grande tradição e uma firma muito agressiva e ela tinha foi um dos geólogos dela que ela espalhava geólogos pelo mundo inteiro que descobriu as famosas minas de Mangatinez do Amapá e por incrível que pareça como eu estava naquela ocasião dirigindo também o serviço de água e esgoto de Belém eu acho que eu mencionei isso em algum momento anterior aí surgiu a hipótese de fazer um frigorifo em Macapá eu até comentei com vocês que se ia lá de uma espécie de uma treineira e que se encostava na areia e não tinha trapiche então tinha que tirar o sapato às vezes regaçar a calça e se pisava na água para depois ir para o solo bom dizem essa história é uma história até interessante vale a pena se perder os minutos que um dos geólogos da Rana estava lá nesse Macapá quando viu chegar uma canoa que lançou uma poita diante d'água ele percebeu que essa poita eram três paus cruzados assim e no meio uma grande pedra marrado com um cipó e ele se aproximou depois que o pessoal saiu da canoa olhou a pedra e ele ficou que a pedra era um bloco maciço de manganês então ele ficou alucinado querendo saber de onde aquela pedra tinha vindo e dizem que essas pessoas que vieram para a canoa tinham vindo do interior do Amapá oito dias navegando no rio com remo e que mais de metade do pessoal da canoa era índio e alguns eram mestiços então para ele se entender com esses caras isso foi uma história uma coisa complicada mas o fato é que esse americano quer por se entender e eles levaram o americano de volta para a aldeia deles e quando ele chega nessa aldeia no interior do Amapá ele descobre que tinha uma montanha maciça de pedra de manganês e aquilo então foi uma descoberta de repercussão mundial e aí como tinha sido esse esse minerador ou esse geólogo da HANA a HANA entrou com pedido do governo brasileiro para ter concessão dessas jazidas bom Amapá era um território e como território na época quem governava o Amapá era um oficial do exército brasileiro esse oficial do exército brasileiro que era o governador do território em nome do exército do governo federal se opôs à concessão dessa jazida para a HANA e aí se desenvolveu uma batalha de repercussão internacional aqui no Brasil e toda toda a onda nacionalista brasileira se voltou terrivelmente contra a HANA e aí foi quando o meu querido amigo Augusto Antunes entrou e acabou tendo obter essa concessão para ele uma empresa na cidade dele que chamava ICOMI tem vários outros detalhes em torno disso mas aí eu precisaria ficar aqui pelo menos mais umas 20 horas eu sei que com essa batalha o Humphrey secretário do tesouro foi derrotado e o Antunes que era um engenheiro que trabalhava em Lafayette em Minas Gerais em Minas e Manganes que já estavam exauridas e que não valiam mais nada e que não tinha recursos financeiros recebe essa concessão aí ele foi para os Estados Unidos para tentar obter financiamento bom ele mal falava inglês ele tinha dificuldade de pedir alimento numa cafeteria ou num restaurante ele tinha que ficar em hotéis extremamente baratos porque ele não tinha dinheiro para pagar um hotel razoável então o endereço dele nos Estados Unidos para um banqueiro era péssimo o endereço de um hotelzinho sem expressão nenhuma e isso conta na vida comercial e ele naquela batalha de vida e de morte quando de repente a revolução da Indonésia e os revolucionários depõem o governo colonial da Holanda sobre a Indonésia e o único fornecedor de manganês do mundo para os Estados Unidos era a Indonésia nesse momento o governo americano sai a casa do tal de Augusto Azevedo Antunes um empresário brasileiro que andou de porta em porta pedindo recursos para desenvolver uma propriedade enorme de manganês aqui que tinha sido descoberta por um geólogo americano portanto não tinha que ser revista como uma propriedade de resultados econômicos óbvios e naquela situação crítica é um minério que tem uma importância brutal na confecção do aço o Ex-Bank sai a casa do doutor Augusto Azevedo Antunes e propõe a ele que ele financie o que fosse que ele queria precisava dólar cruzeiro tudo desde que explorasse a mina na concessão dele mas o estatuto do Ex-Bank obrigava que para ele financiar uma empresa estrangeira essa empresa estrangeira tinha que ter um sócio americano que não precisava ser majoritário mas tinha que ter um sócio americano aí sai o doutor Antunes e mais o Ex-Bank a procura de um sócio e ele consegue a Bethlehem Steel que era a segunda maior empresa americana de aço a primeira United States Steel e aí doutor Antunes recebe 99% do financiamento necessário do Ex-Bank e nessa ocasião eu fui visitar as obras da E-Combin quando eu estava ainda construindo a cidade de terra e entrei até as minas de manganês no interior do Amapá e vi que era um trabalho incrível mas você comprava para tomar um café um leite era café americano era leite americano a bebida era Coca-Cola americana tudo americano brasileiro não tinha nada lá porque o dinheiro todo vinha dos Estados Unidos mas conseguiram cumprir os prazos conseguiram e fazer a primeira entrega de manganês no prazo necessário para os Estados Unidos aí doutor Antunes teve um 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 aumento de riqueza de poder extraordinário sobre se cercar de pessoas muito boas e criou uma empresa que foi uma empresa muito importante na vida brasileira que é a Income que depois até ampliou através do Jari com aquele projeto do Jari que era um outro projeto para desenvolver celulose no Amapá essa é outra história que é isso eu vou também abordar tem uma história também de um outro grande minério que foi descoberto por ele que é Caolin de uma pureza fantástica enfim de um desses empreendedores brasileiros que os historiadores tem que um dia escrever uma história mais bem contada sobre ele bom com esses meus conhecimentos esse doutor Antunes vinha de meu tempo do avô início do século ele foi muito amigo do meu pai ele era da mesma idade então era assim quase como irmão ele me adotava ele mais ou menos também como uma espécie de um filho era uma amizade muito gostosa eu tinha uma grande admiração por ele mas aí voltando porque isso tudo por causa da HANA e aí indicaram que essa HANA que tinha provocado essa briga com Antunes nessa situação toda era a melhor empresa americana para poder achar um parceiro no caso não podia ser o novo Ex-Bank que não tinha a situação de escassez como o caso de manganês não tinha esse problema mas que precisava ter condições para desenvolver isso então a HANA ficou uma sociedade a sociedade nossa no acordo de associação que se fosse contado esse parceiro nós teríamos uma participação tal e nós teríamos uma outra que seja bem maior que a dela mas ela seria digamos a encaminhadora é uma intermediária que nem a meramente uma vendedora intermediária técnica e que também entraria junto um pacote completo incluindo a parte de finanças que nós não tínhamos e aí passamos a percorrer todas as grandes empresas no meio do mundo e tem uma série de encontros e algumas já tinham sido eliminadas imediatamente uma que durou uma negociação longa mas não tinha estatura para poder investir o que precisava ser investido na ocasião na ocasião o custo de investimento era de 60 milhões de dólares mas estou falando de dólares de 1960 e hoje eu diria se ela ser 600 milhões de dólares no mínimo enfim a Suisse Aluminum Aluminum Suisse não se interessou mas procuramos outras ainda existia Reynolds nos Estados Unidos Aluminum também não se interessou e no fim isso já num prazo de dois três anos de pesquisa se bateu na Alcoa que era na ocasião a maior empresa produtora de alumínio do mundo mas que nós julgávamos que por ser muito grande não ia ter o menor interesse nesse empreendimento de postos de caldas que era uma mina que não era uma grande mina mundial mas até que se sabia na ocasião era a maior manhã igual que seja no Brasil o grupo Votorantino a companhia brasileira de alumínio tinha o equivalente a 30% das nossas propriedades de mineração e construíram uma fábrica de alumínio por conta deles muito grande que a companhia brasileira de alumínio até hoje por outro lado já tinha no Brasil também a Alcã que era alumínio canadense que pertencia a Alcoa mas a lei antitrânsito americana obrigou durante a guerra de 45 a Alcoa abrir mão da Alcã e vender a Alcã é como se o Cade hoje estivesse obrigando a Sadia vender o Pardigão uma coisa desse tipo só que lá realmente Alcoa não só teve que vender a Alcã como ela teve que abrir mão de todas as patentes dela e por fabricando alumínio a Reynolds e a Kaiser que receberam de graça as patentes que ela tinha junto ao governo americano então ela estava altamente traumatizada com essa experiência do mundo exterior ela era era exclusivamente atuava no mercado americano ela não tinha nenhuma atuação fora do mercado americano mas a experiência anterior a quebra do monopólio da Alcoa mostrava a importância dela ter o mundo globalizado então nós não sabíamos dessa história toda ficamos sabendo no decorrer das negociações as negociações levaram oito anos e foi conduzida por Dr. Baite e por mim muitas vezes na parte técnica ia eu sozinho quando era uma parte política e financeira Dr. Baite acompanhava e foi uma revelação enorme porque mostrou com essa situação precedente que ficou falando da experiência que ela tinha tido com a Alcã ela era extremamente meticulosa então ela não podia errar em uma nova investida com o mercado exterior e nós não tínhamos dinheiro para estar mandando uma equipe então de uma certa forma eu tinha que bancar o tocador de vários instrumentos aí de evocados quando chegou mais numa fase final nós pegamos Eduardo Caio da Silva Prado porque já não era uma área para mim que envolvia uma democracia que abrangia as leis americanas e as leis brasileiras enfim o Eduardo também foi de grande auxílio a nós nesse momento e nessa negociação você estudou não apenas o valor das minas que era um problema primeiro você tinha que quantificar quanto de minério existia eu fui feito um levantamento brutal sobre a qual era a potência da jazida não era uma jazida eram várias jazidas depois que valor aquilo podia ter como é que seria a condição quanto poderia as outras matérias primas seriam necessárias enfim um estudo completo foi quando eu aprendi foi a primeira vez que eu vi falar o curso do Brasil né porque quando eu aí eu tive que acompanhar também tinha uma equipe aqui no Brasil que me dava uma retaguarda mas aí surgiu um sobrepreço que eu não aceitei já também na parte final desse período de negociação que ele chamava o curso do Brasil o curso do Brasil era real era um custo como era calculado esse curso do Brasil era tal história para mim eu queria uma coisa objetiva mas ele não era objetiva então um dos itens que me chamou a atenção no tal do curso do Brasil era o seguinte nos Estados Unidos não existe despachante é um nome que não existe eles acabaram traduzindo despachante para o inglês como expediter expediter porque é o que o despachante faz aqui ele fizesse um papel de diminuir o prazo para você obter uma licença do governo e você paga uma taxa para ele mas a gente não existe isso o custo do despachante é custo do Brasil a demora de uma linha de estrada chegar no porto é custo do Brasil hoje aqui no Brasil o custo do Brasil está na primeira página de todos os jornais a federação desculpe a federação das eduças está berrando porque diminui a produtividade da nossa competitividade no exterior hoje esse assunto é de grande preocupação do governo federal eu estou falando de 1960 62 então essa ideia de falar em custo do Brasil não era uma coisa objetiva achando aquilo absolutamente não aceitável claro não dava para calcular não é? era difícil mas de 30% puseram 30% dos custos aumentaram e disseram que isso era o custo do Brasil e você sabe que depois que foi feito o projeto o custo essa foi mais ou menos esse é super real o tal do custo do Brasil não era tapeação porque outra coisa que eu aprendi com o alcool não quero generalizar de maneira alguma inclusive não vou generalizar nem com a HANA porque com a HANA o nosso entendimento no fim não foi muito bom que era já uma empresa um pouco mais aventureira mas com o alcool não isso mostra novamente uma pergunta que você me fez o Maia que você não pode dizer que a visão de empresariado americano era uniforme não você tinha de tudo ali mas a minha experiência mostra que as empresas de renome tinha uma visão ética que honestamente eu não encontrava as empresas brasileiras a empresa brasileira não via o meio de atingir o objetivo que ela que ela para pagar o que fosse para poder o objetivo que ela desejava eu acredito que a HANA se enquadrava nesse tipo também que era mais nosso mas o alcool não privilegiando o relacionamento governamental também pelo que o senhor não contou a HANA porque fundamentalmente era onde se dava digamos a maior área de um entendimento pouco ético que envolvia muitas vezes dinheiro baganha posições de favor e pagamento mesmo de porcentagem os famosos 10% ou 20% isso aí com o alcool era absolutamente impensável você seguir por isso não quero generalizar que todas as firmas americanas agiam dessa maneira mas tinham outras firmas que tinham a mesma visão e tinham outras que agiam exatamente que uma grande maioria das empresas brasileiras agia não quero também dizer que todas as empresas brasileiras no Brasil não eram éticas mas as que eram éticas na minha época eram muito poucas se é que eu posso nomear uma eram muito poucas porque aqui era meio selvagem ainda era meio sem lei era meio cada um por si Deus por todos olha lá as relações pessoais eram que mais importavam mais importavam e a figura dos governos era determinante para você crescer a visão de mercado ainda não tinha adquirido a importância que a nossa imposta passou a adquirir doutor Paulo aproveitando nessa época o senhor desenvolvia outras atividades também olha eu só tive uma atividade ao lado da área poderia dizer duas mas eram semelhantes eu fui diretor conselheiro da associação comercial durante 15 anos então a associação comercial nessa época era a entidade de classe mais importante de São Paulo nessa época já tinha a federação das indústrias mas era uma federação mais recente era uma entidade mais recente então não tinha importância de uma associação comercial nesses anos que eu estou me referindo quer dizer os anos 60 70 até eu diria 80 e tantos a própria que era uma outra entidade muito importante aqui em São Paulo da área agrícola a sociedade rural brasileira era uma sociedade de grande expressão se tratava da parte rural a parte de agricultura principalmente café mas não tinha a amplitude que tinha a associação comercial de São Paulo então também foi uma experiência incrível porque ele fazia parte desse grande plenário se não me põe na memória eram 30 conselheiros nomes de grande expressão e que eu posso me dar um detalhe o setor de economia da associação comercial era dirigido por economista e chamava-se o assistente dele era o Antônio Delphi Neto e era subordinado a ele depois de alguns anos eu fui diretor primeiro secretário tinha que cuidar da administração da casa então as sextas-feiras eu tinha a filhinha dos vales eu dava os vales para passar o fim de semana um dos frequentadores dessa filhinha era o Delphi e esse outro economista foi uma figura de grande relevância na época e esse outro foi uma figura